Música 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 Essa rocha é água, e o que é que isso vai dar, ele vai chegar, não deixo sozinho, deixo meu caminho, vai viver mais, Em paz verdadeira, e nesta rocha, que é uma missão, Cristo é a verdade, e se crês, ele é de liberdade, Em paz verdadeira, e nesta rocha, que é uma missão, Cristo é a verdade, e se crês, ele é de liberdade, Em paz verdadeira, e nesta rocha, que é uma missão, Cristo é a verdade, e se crês, ele é de liberdade, Na trinta de estar Música Aleluia, glórias de Jesus Música 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 Música